Então, nisso nós não queríamos dar continuidade sem antes falarmos daquilo que é o nosso pensamento lógico sobre a reforma fiscal. Nós pensamos que a reforma fiscal acaba sendo nada mais senão do que a mudança que vem a ocorrer nas políticas fiscais de um determinado país. E para o nosso caso em particular, nós temos um decreto específico que dá tratamento desta matéria. Muito bom dia a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Encontro Metodológico com os Grandes Contribuintes. Hoje, para a minha felicidade, tenho a honra de abordar aqui com o doutor Manuel Ribeiro Sebastião, com quem já tive o prazer de, em outras instâncias, ter abordagens sobre matérias atinentes aos temas aqui discutidos. Entretanto, o doutor Manuel Ribeiro Sebastião é o bastionário da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, ou CPCA. É docente em mestrado na Universidade Lusíadas de Angola. É igualmente docente em pós-graduação na Faculdade de Ciências da Universidade Agostinho Neto. É doutorado em Administração e Finanças pela Florida Christian University, nos Estados Unidos da América. É mestre em Finanças Empresariais pela mesma instituição de ensino. É mestrando em Direito Fiscal pela Universidade Agostinho Neto. É licenciado em Contabilidade e Administração pela Universidade Agostinho Neto. É igualmente licenciado em Direito Forense pela Universidade Oscar Ribas e é escritor. A vossa atenção, por favor, ao tema que será apresentado pelo doutor Manuel Ribeiro Sebastião, a quem convido a tomar o palanque. Muito obrigado. Digno Sebastião Fuca, xará e amigo. Digníssimos representantes da Administração Geral Tributária, com maior realce ao doutor José Leiria, presidente do Conselho de Administração da Administração Geral Tributária. Dignos representantes do Conselho de Administração, também da Administração Geral Tributária. Dignos membros dos órgãos sociais da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Dignos representantes de instituições públicas e privadas, contabilistas e peritos contabilistas, muito bom dia. Portanto, a responsabilidade que temos hoje de falar sobre a reforma tributária e a sistematização da contabilidade no país acaba sendo um tema polêmico, sendo que a reforma tributária acaba sendo dos temas mais complexos que nós temos tido no momento. E deixa-nos dizer que já as histórias bíblicas nos mostram que foi no momento em que se deveria viver uma reforma adequada em que o Reino Unido deixou de ser um Reino Unido para ser um Reino separado. E por quê? Porque o filho de Salomão, por maus conselhos sobre impostos, acabou optando por agravar os impostos, fazendo com que então o Reino que era unido viesse a ser separado, desunido. E nisso nós queremos dizer, para começar, nós queremos dizer que a reforma fiscal no nosso país, conforme já mencionado pelo doutor Leiria, já vem de muito tempo, 2010, a partir do decreto presidencial 155-10, creio, que ditava o projeto executivo da reforma tributária, o PERT. De seguida, então, tivemos um segundo diploma legislativo, 50-11, que definia as linhas gerais do projeto executivo para a reforma fiscal. E naquela altura, já o PERT em funcionamento, criaram-se algumas leis, alguns diplomas, algumas leis, como era o caso da Lei 18, que regulava o Código do Imposto sobre o Rendimento do Trabalho, a Lei 19-14, 19-14, creio que de 22 de outubro, que regulava o Código do Imposto sobre o Rendimento do Trabalho. E fizeram-se outras atualizações, como o Código do Imposto, o IAC, temos a falar sobre o IAC, o Código do Processo Tributário e outros códigos, até que, no dia 15 de dezembro, por intermédio de um decreto presidencial, creio que o 324-14, que vinha, então, criar a Administração Geral Tributária. Resultado da fusão entre os serviços nacionais da alfândega, a Direção Nacional dos Impostos, e, no caso, o PERT, o Projeto do Executivo para a Reforma Fiscal, que havia sido criado em 2010 para dar seguimento deste processo que hoje estamos a viver. Portanto, hoje nós estamos a viver os primeiros momentos desta aqui, a reforma tributária. Nós não sabemos se falamos já em ser a parte final desta reforma, ou se ainda ao meio, sendo que ainda existem impostos que estão aí a chegar, como é o caso do imposto sobre os rendimentos destas coletivas e ainda os impostos sobre os rendimentos destas singulares. Ou seja, estão ainda a chegar aí outros impostos que, supostamente, estarão a dar muita dor de cabeça, fundamentalmente, aos contabilistas, entre aspas, porque reconhecemos o potencial dos nossos técnicos. Então, nisso, nós não queríamos dar continuidade sem antes falarmos daquilo que é o nosso pensamento lógico sobre a reforma fiscal. E nós pensamos que a reforma fiscal acaba sendo nada mais senão do que a mudança que vem a ocorrer nas políticas fiscais de um determinado país. E, para o nosso caso em particular, nós temos um decreto específico que dá segmento, que dá tratamento desta matéria. Estamos a falar da lei da sustentabilidade econômica e financeira, que é a lei 37-20, que traz nesta lei, traz consigo nesta lei, traz consigo princípios e traz também algumas regras. Então, se trata dos princípios, princípios como os da sustentabilidade, princípio fiscal, princípios como o da transparência fiscal, princípios como o da responsabilidade, e ainda princípios como... Ou seja, os princípios para que as mudanças a nível da reforma fiscal devem ser consideradas. E, como se não bastasse, estas mudanças devem ocorrer em sede das arrecadações e das despesas públicas. E isto nós podemos encontrar num diploma legal, o Orçamento Geral do Estado, do qual tem a sua base na lei 10-15, ou seja, a lei 4 do Orçamento Geral do Estado. Portanto, é neste documento onde vamos encontrar as linhas mestras para, então, a prosecução do Orçamento Geral do Estado. Então, falar de reforma fiscal é basicamente falar do conjunto de mudanças que vêm a ocorrer nas políticas fiscais de um determinado país, da qual vêm a envolver as arrecadações, assim como os gastos públicos. mas com dois objetivos na sua essência, dois objetivos principais. E aqui estamos a falar de um primeiro que está relacionado à melhoria da eficiência e da equidade no sistema tributário. E aqui, quando nós tocamos no aspecto eficiência, a melhoria da eficiência, é no sentido de fazermos com que, com os escassos recursos que, no caso, a administração geral tributária venha a possuir, esta venha a obter os melhores resultados da forma mais econômica e produtiva possível. E quando nós pegamos no aspecto a equidade do sistema tributário, é para falarmos fundamentalmente na justa distribuição de recursos, na justa distribuição de oportunidades. na justa distribuição de recursos,